Olha esse dano, 14.000, é um dano bem alto né? E aí galera, aqui é o Delfias e hoje nós vamos jogar Marvel Avengers Alliance E resolvi criar um novo time de carga estática Galera, vocês não sabem o quanto esse time aqui é bom, cara Esse time aqui é um absurdo Tipo, a estratégia pra vocês O agente defende em área, defende tudo, defende tudo que for desarmado Recupera HP por causa da luva e da ISO E ainda tem a chance de contra-atacar com a lâmina do guardião A ideia aqui é anular completamente o adversário Anular o agente adversário Porque esse daqui ele tem downgrade Você basicamente vai ficar usando o downgrade Que eu equipei com uma ISO de causar radiação Toda vez que ele atacar Ele vai causar radiação ao mesmo tempo Ou seja, ele vai sofrer dois debuffs ao mesmo tempo Então, esse time aqui foi muito bem nos testes que eu fiz Agora vamos ver se vai dar certo agora, gravando Esse tipo de time aqui, ele é bem fraco contra o meu Só por causa do Mercúrio Porque o Mercúrio tem ataque desarmado E eu defendo tudo quanto é ataque desarmado Então, ele meio que neutraliza totalmente o Mercúrio Ah, cara Sério? Nossa, 30K Errei A ideia aqui era a seguinte Usar esse ataque Que é catastrófico Não pode ser defendido Para ficar causando Carga estática no adversário Só que além de carga estática Eu vou causar Radiação Porque eu botei a radiação No Botei a ISO de radiação No ataque dele Então Ele ainda ia tomar Dano de radiação Por causa disso Estava dando certo, cara Deu muito certo aqui Eu testando Acho que De umas Dez lutas que eu fiz Eu ganhei umas Nove, oito Por aí Acho que eu perdi só uma Vamos lá Esse time Não deu nem para testar Vamos ver se a gente Pega alguém Um pouco mais Forte Esse time aqui Talvez Talvez dê trabalho Vamos ver Ele está Caminho da viúva A detalhe Eu acho que Esse ataque Também deixa magnetizado O que significa Que o Magneto Pode atacar o cara Também Por isso o Magneto E o Magneto É bom para caramba Eu gosto Para caramba Do Magneto Vamos lá Começar a estática Campo do Magnético Não dá magnetizado Acabei de ver aqui Mas ele tem Uma skill Que dá magnetizado Enfim Esse ataque Também Se eu não me engano Eu coloquei A ISO De Radiação Bem dá para ver Aqui para baixo Tá bugado Então Beleza Vamos lá O cara Me anulou Aqui Vamos usar Isso aqui Para remover O debuff E voltei Para o jogo Tchau Gente Olha esse dano Olha esse dano 14.000 É um dano Bem alto Não é um dano De se jogar fora Beleza Vamos para o próximo Cara Eu me enganei Legal Achei que ele tinha Magnetizado Algo Com Relacionado Quer dizer O próprio Magneto Já deixa O cara Com Magnetizado Então Não tem Por que No meu caso Polarizado Porque ele tem A ISO Ele está usando A mortalha Mística Também Então Nesse caso Eu não vou Atacar não Vou fazer Isso aqui Vou tentar Me proteger Por enquanto Campo do Magnético Esquivei E ainda Suguei Olha só Agora que eu percebi Estou jogando Contra o meu time Que maneiro Vamos remover Esses debuffs Remover Essa mortalha Maldito Boa Deu um Polarizado Lindo Agora Se liga Na Estática Que coisa Linda Ainda tem Isso aqui Que é crítico Com certeza É a Hulk Vermelho Não vai dar Para tu sozinho Não Nesse caso Vou deixar de sangrando E claro Luz De vantagem E tchau Dá para tirar Um dano Ué E aí Conseguiu me acertar Ah tá Porque foi De novo Está usando Mortalha Mística Então Não vale a pena Atacar Quando está usando Mortalha Mística Tu não consegue Fazer nada Vamos fazer E aí Errei o ataque Ele também E homem Ima Vamos causar Dano agora Aproveitar Dessa carga Estática E agora Limitar As ações Dele Para um Errei A lâmina Errei A lâmina De novo Suguei O agente Tá bom Beleza Acertei o punho Vou matar O punho Que o outro É mais fácil O mais complicado Ali é o punho Principalmente Depois que ele Usa aquela A magia dele Que Não deixa Pegar debuff Nenhum Depois fica Tranquilo Fica Sereno Ganhamos E chegamos Na liga Vibrando Quem diria Tá um time Um time bem chato De se bater Esse aqui Acho que Na estratégia Talvez eu trocasse O Magneto Ele é bom Mas Talvez tenha opções melhores No momento No momento No momento Não achei Não Até porque Tem muita Ema Que eu Enfrentei Então Ele é bom Contra Ema Então Deixei Vou fazer Vou fazer um Bônus Aqui Porque eu Estava jogando Antes Sem querer Joguei Uma luta Eu geralmente Jogo as 5 lutas Diárias Do pvp Só que eu Joguei uma Antes de gravar Então Estou devendo Uma luta Para vocês Então Vamos jogar Aqui Não está Com Não está Com Místico Então A gente Limita Logo As ações Beleza Excelente Tentou usar Luna Se errou Não Vamos começar Com isso Aqui Aí Sim Ele Quebrou Meu escudo Me deu Um turno Vamos tentar Matar Logo O Fera Não Deu Limitar As ações Matar O Fera O agente Morreu Primeiro Que o Fera O Fera Dele Está Contra Atacando Para Caramba Garra Do Dragão E agora Ele está Em maus lençóis Porque O meu agente Vai defender Tudo dele Ele só tem Um ataque Que conseguiria Me acertar Eu acho Que é aquele Aquele ataque Em área E é isso Aí galera Eu acho Que eu vou Encerrar O vídeo Por aqui Espero Que vocês Tenham gostado Do vídeo Curta Se inscreva No canal Para não Perder Nos próximos Vídeos Compartilhe Nas redes Sociais Para ajudar A divulgar O grupo E Fui Tchau 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 Tchau